sobre a política, porque o pessoal decidiu emendar até o mês que vem, né? É, eles vão emendar o feriadão até mês que vem. A STF autoriza a autoridade a pedirem dados diretamente a provedores de internet no exterior. É isso mesmo que você está ouvindo. Eles querem controlar tudo, 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 tudo. Eles querem estar sabendo o que está acontecendo. E a Carla Zambelli, que foi acusada de traição ao ex-presidente Bolsonaro, ela decidiu dar explicações. Ela fez até uma live, né? Para tentar explicar. A cena política ao STF não foi traição a Bolsonaro, diz Carla Zambelli. Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui para baixo. Sobre a cena feita ao STF, a deputada avaliou que mudou seu discurso em relação ao Supremo devido a mudanças de realidade do Brasil. Abre aspas. O meu discurso mudou porque mudou a realidade do Brasil. Eu acho que Alexandre de Moraes fez. Sim, prisões arbitrárias. Teve decisões complicadas, mas antes eu defendia seu impeachment. Eu defendia seu impeachment, mas não é o caso. Agora, fecha aspas, diz a deputada Carla Zambelli, né? Que deu uma recuada, mas alguns entendedores vão entender o motivo, né, pessoal? Bom, pessoal. Eu vou ficando por aqui. O site do Terra Brasil caiu. Tinha uma notícia ali sobre time, só para descontrair, né? Se vocês procurarem amanhã ou quando o site voltar, o site saiu fora do ar bem na hora que eu ia ler a notícia. Alexandre de Moraes diz que o Palmeiras não tem... Não tem Mundial. E agora? E agora, né? Os palmeirenses que estão assistindo aí vai ter que reclamar com o Alexandre de Moraes porque ele falou que o Palmeiras não tem Mundial, meu amigo. É isso aí. Em Paris, Barroso defende regulação da internet e fala em consenso global. Eita! Qual é a necessidade disso? Por que esses caras não fazem o que eles têm que fazer e querem calar a boca de todo mundo, né? Eles querem calar todo. Vou estar encerrando o vídeo por aqui. Deixe seu like, seu comentário, o que vocês acharam do vídeo. Fiquem todos com Deus. Até mais.